Hoje nós estamos no viaduto 13 que fica na divisa das cidades de Vespasiano Correia com a cidade de Mussum. O viaduto tem 143 metros de altura e um comprimento de 509 metros. Nós vamos subir lá em cima e vamos mostrar para vocês. Olhem só a altura disso. Lá de baixo nós subimos 1 quilômetro e 300 metros, estacionamos aqui e agora o restante do percurso a gente sobe a pé. A estrada é bem boa, bem tranquila de subir. A gente deixou o carro um pouquinho ali atrás, mas dá para vir bem pertinho dos trilhos. Tem algumas pessoas que estacionaram bem aqui. Aqui já tem o primeiro túnel. Eu li que são mais ou menos 22 túneis. Gente, olhem só a escuridão desse túnel. Alguns tem 2 quilômetros de extensão, outros são mais curtos, mas não dá para enxergar a luz no final dele. E é um silêncio. E é um silêncio. Nossa, que alturaão! No decorrer dos trilhos tem esses refúgios para quando o trem passa. Passa mais ou menos um por dia, mas não tem o horário certo para passar. Bem lá embaixo tem uma estrutura com banheiros e lancheria. Dá para deixar o carro estacionado ali embaixo também e subir a trilha a pé. Nós acabamos de sair daquele túnel ali. Dá mais ou menos 15 minutos caminhando. E lá adiante está o viaduto 13, onde nós iniciamos a nossa caminhada. Agora tem um outro túnel aqui na frente. Esse túnel é uma extensão média. É aquele que é vazado. Tem uns arcos vazados no meio dele. Essa é a parte dos trilhos, onde os dormentes são abertos. Então não tem nenhuma segurança. Tem que ir pulando de dormente em dormente. Mãe, o cara deve ser feliz. Não é assim? Dá dois passinhos para a direita. A foto tem que ser desse lado para ficar bonita. É. 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 É.